Esse aqui ó, ele vai querer me atacar mano, ó, bate nele, bate nele aí, bate nele aí, ah, trouxa, morreu, haha Cara, tipo, é muito legal ter um monte de soldado podendo te defender Fala aí, Kronjot, e bem-vindos a mais um vídeo, galera Hoje aqui eu tô trazendo mais um vídeo de Minecraft Mods e o mod tá bem very crazy mesmo Bom, galera, hoje eu vou mostrar um mod pra vocês que é um mod de uma revolução Sim, galera, é um mod que adiciona os soldados britânicos e os soldados americanos Então vamos começar lá com todos os itens que o mod adiciona, né Bom, primeiro, olha só, aqui a gente tem um soldado britânico, galera, olha só Esse aqui é um soldado britânico e olha o que tá na mão dele Ali tem uma, um musquete na mão dele, sim Tem um musquete na mão dele, galera, que é essa arminha aqui Que também está na minha mão e apertando o botão direito, olha só Acabou! Ai, credo! Nossa, mano! Bom, galera, esse musquete aqui, ele dá 10 de dano Ou seja, uma espada de diamante, ela dá 7 de dano de ataque Um tiro de musquete dá 10, ou seja, o musquete tem 3 mais de dano do que uma espada de diamante O que é bem maneirinho mesmo, né Então, olha só, você precisa também da Muscat Ball, caso você esteja no survival, né Que é a munição pro musquete, que é essa daqui, ó, a Muscat Ball Você precisa dela aqui, caso você não esteja no criativo, né Beleza! Galera, o mod também adiciona esse American Block Que é um bloco americano, obviamente, né E se você tiver ferro, por exemplo Vamos pegar um monte de ferro aqui Você tem um monte de ferro, você clica aqui nele com o botão direito E você pode escolher o que você vai conseguir spawnar Por exemplo, tem o American Melee Soldier, né E o American Soldier Bom, o Melee, ele é um soldado com espadinhas, galera, olha só Ele é um soldado que ataca de perto Cara, eu achei muito, muito maneirinho essa roupa deles, olha só Não, sinceramente, eu achei muito, muito, muito crazy a roupa deles aqui mesmo Tanto a do americano, quanto a do britânico Mas, para que eu tenha tudo bem, no entanto, você também pode spawnar o soldado que atira de longe Que no caso, o Melee, ele vai ter uma espadinha E o soldado normal, ele vai ter uma arma, que é um Muscat, beleza? Tá, bom, também é adicionado, obviamente, o bloco britânico, né E olha só, eles vão batalhar entre si, obviamente, como foi na revolução, né, mano Então, eu vou clicar aqui com o ferro, vou spawnar um British e um aqui de longe Vai, vai, ó, já começou a porra já Os caras vão começar a treta aqui, ó, estão se tretando Eita, cara Eita, caramba, o cara tomou um tiro na bunda ali Nossa senhora Eita, caramba Esse, esse dá, agora é arma contra arma Nossa, galera, quem vai morrer? Quem vocês acham que vai morrer, ó O britânico e o americano ali, ó E troca de tiros Troca de tiros, os caras estão aqui numa disputa bem very crazy Eita, o americano errou o tiro, hein O cara errou o tiro, vai dar o tiro, vai dar o tiro, vai dar o tiro, ó Nossa, nossa, galera Nossa, o soldado britânico conseguiu ganhar do soldado americano Caraca, hein, mano Very, very crazy Bom, obviamente, também são adicionados os spawners deles aqui, ó Por exemplo, esse América aqui Tem mais esse aqui Tem esse aqui E também tem, ó, esse aqui, ó, beleza Bom, temos aqui o American soldier Temos aqui o melee soldier, né Também temos o normal Que é o red coat E também temos o melee Então, mano, eu vou spawnar um monte de melee aqui Vou spawnar um monte desses aqui também Britânico, agora eu vou spawnar um monte de americanos E também mais de americanos, ó Mano, olha a porra da área Olha a treta, mano A treta já foi plantada, ó The threat has been planted Olha isso daqui Por enquanto Nossa, os americanos terminaram Nossa, os americanos meteram a pior Nossa Os americanos ganharam muito fácil os britânicos, mano E, galera, uma coisa também É que, por exemplo, eu vou colocar no game mod zero aqui, ó Game mod zero Beleza Agora é o seguinte Os americanos, galera A gente pode clicar com o botão direito, né E aí a gente pode dar alguns comandos pra ele Por exemplo, ó Se eu clicar com o botão direito nele Ele vai começar a me seguir Agora, se eu clicar de novo Ele vai começar a proteger essa área Vai parar de me seguir Tipo, ó Agora eu posso mandar que eles não vão me seguir Né E são só, tipo, protegendo a área Então, eles vão ficar aqui tomando conta do território Isso é muito bacana Caso você tenha sua casa aqui Você pode spawnar um monte desses soldados americanos Pra eles conseguirem proteger a sua casa, beleza? Agora, outra coisa, galera Caso a gente encontre algum soldado britânico por aí E a gente não esteja no criativo Ele vai querer nos atacar, cara Nossa, me deu um tiro Vai, me defendam Me defendam Uou Cara, é muito bom ser defendido Ó Esse aqui, ó Ele vai querer me atacar, mano Ó, bate nele Bate nele aí Bate nele aí Ah, trouxa, morreu Cara, tipo, é muito legal ter um monte de soldado Podendo te defender, beleza? Bom, então, galera Basicamente, esse daqui é o mod que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham curtido Esse mod da revolução aqui Nessa guerra, né Entre americanos e britânicos, né Ele basicamente recria a guerra, né Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do mod e do vídeo Então, por favor Dá uma clicada no joinha E também no favorito E até o próximo vídeo Fuuuui Fui